Falando em Carnaval, gente, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social vai realizar várias ações aí de orientação contra a exploração sexual infantil agora nesse período do Carnaval. Vamos acompanhar a reportagem. O Carnaval é um momento de festa, mas é importante estar em alerta para as outras situações que podem acontecer nessa época. Pensando nisso, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social está realizando diversas ações durante essa semana para orientar a população sobre o crime de exploração sexual infantil. Lucivânia Soares é psicóloga e explica sobre as ações em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRES, vai estar realizando diversas ações. Dentre elas, entrevistas, palestras nos grupos dos CRES, divulgação de material nas mídias da Secretaria de Assistência Social, divulgação de material nas unidades básicas de saúde. Essa ação nas unidades básicas de saúde já está ocorrendo durante a semana. Fixação de faixas informativas em pontos estratégicos. e divulgação e entrega de materiais informativos durante a festividade de Carnaval. E aí, nos dias 19, 20, 21 e 22, a gente vai estar lá fazendo orientação, fazendo a divulgação e entrega desses materiais informativos. A psicóloga ainda destaca como é realizado o trabalho no CRES da cidade. A gente acolhe essa família, faz o atendimento, esse atendimento inicial, ele é feito por uma psicóloga e por uma assistente social. Nós ouvimos essa família, apresentamos o nosso serviço e aí acolhemos essa família. Ouvimos a demanda dessa família. Também é realizado a escuta qualificada para a vítima, a gente faz essa escuta qualificada. E aí, dependendo daquilo que a família, que a criança, que a vítima traz para a gente, a gente faz os encaminhamentos e orientações. Esses encaminhamentos a gente faz para a rede. Pode ser para a saúde, pode ser para a assistência social. A gente faz também articulação com a educação quando é necessário. O nosso atendimento, ele é individualizado no sentido de que cada família tem uma demanda. Então, a gente avalia a demanda dessa família e aí, dependendo da demanda, a gente faz os encaminhamentos necessários. A gente também faz as orientações com essa família. A gente trabalha, faz as orientações no sentido de fortalecer o vínculo dessa família, desse responsável, que muitas das vezes está ali fragilizado por conta daquela violência que ocorreu ali. Muitas das vezes, essa violência ocorre dentro do meio familiar. Então, a gente promove, tenta promover a autonomia dessa família para que ela resgate a sua função protetiva e afetiva. Em Três Lagoas, somente no ano passado, foram 94 casos de abuso sexual infantil. Em janeiro deste ano, cinco casos já foram registrados. Quando acontece esse tipo de violência contra uma criança, uma rede de apoio é acionada, com o CREAS, Conselho Tutelar, Poder Judiciário e o Ministério Público. Com o intuito de minimizar esses números, durante todo o ano, a Polícia Militar de Três Lagoas faz vistorias periódicas em casas noturnas e boates, para averiguar se possui algum menor de idade nesses estabelecimentos. Além disso, também faz as checagens das denúncias anônimas que chegam até os policiais. A delegada Letícia Móvis, titular da Delegacia da Mulher de Três Lagoas, explica onde acontece com mais frequência esses crimes. As crianças e adolescentes são vítimas de crimes sexuais, a maioria dos casos dentro de casa, é o ano todo intrafamiliar. Os maiores algozes são os pais, os padrastos, pessoas que estão muito próximas dela. A delegada ainda destaca quando a denúncia deve ser feita. É importante a gente ter em mente que qualquer ato libidinoso, seja um beijo ou sexo, passar a mão em pessoas menores de 14 anos é crime. Independente da vontade daquela criança ou adolescente. Então esteja atento para denunciar isso e sempre notar os sinais. Geralmente uma criança que é abusada, ela muda de comportamento, ela fica mais isolada. Muitas vezes quando é pequena ela volta a ter comportamentos que ela não tinha, como fazer xixi na cama, não querer mais dormir sozinha no quarto dela, evitar determinadas pessoas na escola. É muito importante que os professores estejam atentos. Então sempre ficar atento a esses sinais e conversar sobre isso dentro de casa. Não ter como um tabu orientar a criança sobre o que ela pode ou não pode permitir que os outros façam com ela. As denúncias anônimas podem ser realizadas pelo 100 ou 180, disponíveis 24 horas por dia de forma gratuita. Ou também é possível fazer a denúncia pela polícia militar no 190 e na Delegacia da Mulher, que estão disponíveis de segunda a sexta-feira pelo telefone 3521-0227. Ou até mesmo no Conselho Tutelar.